Boa tarde, beleza? Estou aqui em Manhattan. Hoje eu resolvi aqui olhar o visual mais amplo aqui da cidade de Nova York. Vou subir no observatório aqui do Pony Outer Center. Eu nem sabia, é o edifício mais alto dos Estados Unidos com 541 metros. É isso aí, vou chegar lá. É isso aí. Bem-vindo ao Observatório One World. Legenda Adriana Zanotto